Fala pessoal, quem ainda não conhece o Genoxidil está deixando de ganhar dinheiro e saúde. Isso porque esse inovador produto é o único no Brasil e no mundo 100% natural e com o potente ativador das proteínas NRF2 e NRF1. Essas proteínas são capazes de neutralizar mais de 1 milhão de radicais livres por segundo, além de desempenharem um papel vital na função antioxidante. Pessoas em todo o mundo estão tendo melhoras em sua saúde e são milhares de depoimentos que comprovam a eficácia do Genoxidil. Veja agora alguns desses depoimentos. Olá, sou Kátia Lisboa, tenho 59 anos e fui diagnosticada com adenocarcinoma de estômago metastástico inoperável e incurável. Faço quimioterapia em tratamento aqui em Barretos e hoje é meu terceiro dia de quimioterapia sem efeito colateral algum. E um dos maiores efeitos colaterais era a inapetência, que é a falta de apetite, e a mucosite, que são as feridas na boca e na língua. Hoje, sem nenhum efeito colateral, graças ao Genoxidil, um suplemento natural que me apresentaram há 10 dias atrás. E hoje eu me sinto forte, cheia de energia, apesar da quimioterapia. Então, gratidão a Deus e gratidão a todas as pessoas que me apresentaram o Genoxidil. É isso aí, pessoal! Genoxidil é o novo fenômeno do multinível. E um único tablet fortalece o seu sistema imunológico, contribui para a nutrição celular, ajuda a desintoxicar o organismo e contribui para impedir o envelhecimento precoce. E sem contar no plano de carreira dessa empresa, que paga mais de 75% de bonificação para a rede. É simplesmente incrível o que essa empresa vem fazendo na indústria. Para entender mais, clique abaixo no link na descrição do vídeo e fale agora mesmo com o empreendedor da NBN Living. Enfim, em breve nós iremos voltar com mais empresas que são destaques no mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!